Nestas imagens, a polícia militar está com um homem que havia agredido a esposa, infligindo a lei Maria da Penha. A filmagem é interrompida pela intervenção da própria esposa, que minutos depois desiste de registrar a denúncia. Ou seja, toda a mobilização e esforço dos policiais são em vão. Muitas vezes a polícia militar deixa de atender uma ocorrência de natureza mais grave para ir até uma residência em que uma mulher está sendo espancada pelo seu marido. Muitas vezes detemos, prendemos este elemento e ele acaba por ser livre por sua própria esposa. Infelizmente, são ocorrências também que são verificadas aqui em Piripiri e ocorrências que a polícia militar sempre está presente. Esta delegada, titular da Delegacia da Mulher, explica as principais motivações que fazem com que as companheiras recuem da oficialização da denúncia contra seus agressores. Tem vítima que não depende financeiramente do agressor. O que muitas vezes, eu posso dizer, há 10 anos, a vítima, a mulher, ela dependia financeiramente. A maioria, a porcentagem diminuiu. Hoje em dia, mas é o temor. É o temor também de o companheiro, o agressor, às vezes é o pai de família, entre aspas, que é o pai dos filhos, né? Vem a família também, intervém, essa família intervém e a vítima se torna agressora, porque colocou, prendeu o agressor. Os casos são trazidos para esta delegacia. Quando chegam aqui, 20% das vítimas desistem de registrar a denúncia. Quanto aos casos que não vêm para cá, a polícia militar estima que seja 80% o percentual de desistência de denúncia que acontece no próprio local, no ambiente do lar, onde ocorreu a agressão. A vítima, ao ver o esposo, o companheiro sendo algemado, fica com pena, mesmo ela estando ainda com as marcas da agressão. E resolve, então, dar uma nova chance ao agressor. E acaba sendo uma nova oportunidade para ele realizar outra agressão. E quem sabe, até com mais gravidade. Se você não conseguir realmente tirar de circulação esses elementos que cometem esse tipo de crime, vai ser um problema, porque muitas vezes a mulher pode até ser vítima fatal de uma ocorrência de um maus-trato por parte do seu esposo. Como parte da solução, a delegada sugere a criação, pelo poder público, de um abrigo para amparar as vítimas, tanto com moradia como com apoio psicológico. A delegacia da mulher, ela não pode ficar 24 horas dando aquele apoio, aquela segurança. Ela chega, doutora, quando eu sair daqui, ele está lá fora. Se em Piripiri tivesse um abrigo, certo, para amparar, e esse abrigo com todo o apoio, com assistentes sociais, com psicólogos, para amparar não só a vítima. Então, vamos lá.